Depois de bater recorde de comercialização na Expo Inter 2011, a cabanha Malfur se prepara para mais um remate. Vai ser no próximo dia 28, com transmissão aqui pelo Canal Rural. Flor colorada, 1120 Malfur, égua domada, filha do freio de ouro e grande campeão da Expo Inter, BT faceiro do junco, com badana 640 Malfur, que é filha do freio de ouro lá fronteira Tormento. Indaiada Miolo, outra manunciada, filha do grande campeão da Expo Inter, CRT Guapo, que produziu Viragro Rio Tinto, também grande campeão da Expo Inter. Sua mãe, F Batalha, do Ceival, é filha do freio de bronze rigoroso de Santa Angélica, em égua Trem Trem Arrebol. Notieiro XP, é um cavalo que a gente importou da Argentina, em parceria com a cabanha da Charqueada. Ele é um cavalo que cobriu diversas éguas dentro das nossas duas manadas. Ele é um reprodutor que transmite muita, muita funcionalidade, muito instinto vaqueiro. Os filhos dele são muito bons de boi e um temperamento bem adequado. Então, a gente entende que é um cavalo que tem um sangue extremamente importante para uma gama muito grande de criadores da atualidade. Lembrando que a gente só abre mão dele, nos reservando de oito coberturas no total deste reprodutor. Dom Juan 806 Malfer, filho de Valdívia da Escondida e Chicão de Santa Odessa. Cavalo com mais de 190 filhos pontuados no registro de mérito da BCC. Dom Juan está classificado e pronto para correr o freio 2012. Floreio de Gaita, 1.105 Malfer. Cavalo domado, confirmado. Pronto para iniciar treinamento funcional. Filho de Munchatio de Santa Angélica e Polvadeira da Escondida. Portanto, irmão inteiro de Alcalina 441 Malfer. Freio de Ouro 2010. Égua com maior média funcional nos 30 anos do freio de ouro. Coronel 666 Malfer. Finalista do freio de ouro e vencedor da credenciadora de inéditos da cabanha São Rafael em 2011. É filho do freio de ouro e grande campeão da Expo Inter, BT Faceiro do Junco. Com carpeta do Strass, que é filha do freio de ouro lá fronteira Tormento. Não é novidade para ninguém, eu sei que todo mundo já sabe, mas não custa reforçar. Dia 28 tem o remate da cabanha Malfer, que além da venda de 10% do grande campeão da Expo Inter, BT Faceiro do Junco, tem mais uma novidade. É uma tabela com 15 opções de preñeses. Dentro dessas opções nós temos éguas bastante importantes, como Alcalina, freio de ouro, Uva Merlot, freio de ouro, Devassa de Santa Angélica, freio de ouro, Garoa da Luz, reservada grande campeã da Expo Inter. Com cavalos renomados dentro da raça atualmente. Então o comprador, ele, que quando comprar o lote, ele indica qual a prenhês que ele vai optar. E as demais voltam para a cabanha. Tina Reramparo, égua chilena importada da criação de Victor Ezevich. Filha de Curitoró Facom e chileneiro Xambona. Estaprenha de Mutiati de Santa Angélica, cavalo vivo, mais pontuado no registro de mérito da BCC. Campana Italiana, filha de Butiadonga, terceiro melhor potranco maior na Expo Inter e Xinoca da Seguá. Campana Italiana foi terceira melhor égua com cria na exposição Passaporte de Bagé e Estaprenha de Mutiati de Santa Angélica. Alteza 517 Malfer, égua morfologicamente mais premiada deste remate. Só no ciclo 2010-2011 foi premiada em seis exposições. É filha do registro de mérito da BCC Mananeiro Jalisco e Lúcia de Santa Angélica. Alteza Estaprenha de Los Pilanes Araucano, campeão e selo de raça das principais exposições no Chile. BT Heroica, filha de Lainvernador Niro e BT Vassoura, que produziu o finalista do freio BT Merlin. BT Heroica e Estaprenha de Mutiati de Santa Angélica. Nós vamos também ofertar coberturas do Mutiati de Santa Angélica, que é hoje o cavalo vivo mais pontuado dentro do registro de mérito da BCC. Pai de três freios de ouro, entre eles a Alcalina, que é a recordista funcional do freio. E também coberturas de Los Pilanes Araucano, que é hoje um dos nossos principais reprodutores. Importado em maio de 2009 do Chile, onde lá ele fez campanha morfológica bastante consistente. E a sua geração mais velha dentro da Malfre está de sobriano. Onde tem despontado bastante qualidade morfológica. E vindo de uma genética muito funcional do Chile. Se programe, vem aí a Agenda Crioula com os principais eventos da raça.